Olá queridos amigos, o capítulo começa com uma impressionante visão, ela ocorre no santuário, a glória de Deus e sua santidade são manifestadas, o trono da majestade impressionava, diante dessa cena até mesmo os serafins, anjos perfeitos escondiam seus rostos, como um pecador seria vivo dessa onda de santidade. Ao contemplar essa visão, Isaías reconhece seu estado de pecador, assim como a situação espiritual de Judá. É impossível estar diante de Deus e não entender a necessidade da graça, da sua graça. A experiência do profeta com a graça é imediata, um serafim se aproxima dele com a brasa viva, tirada do altar do incenso com um atenaz e toca com ela os seus lábios. Enquanto diz as palavras, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Amém. Em seguida, a voz entoa do trono, a quem enviarei? A resposta é imediata, eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo que o chamado não fosse apenas para Isaías, é como se Deus esperasse aquela resposta dele. Não foi um anjo sem pecado que aceitou ir, mas um pecador redimido, porque nada melhor do que alguém que experimenta a graça para levá-la a outras pessoas. A situação de Isaías não era diferente do povo de seu tempo, bem como de nossos dias. como nós, ele era um pecador. Mas, sentindo-se perdoado e salvo, Isaías aceitou o chamado divino, mostrando que a graça nos move, não apenas para receber a salvação, mas também para comunicar a salvação. Depois disso, o conteúdo da mensagem é transmitido ao profeta. A grosso modo, parece que a função do profeta seria endurecer o coração do povo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus sabia que o povo se manteria rebelde contra Deus e não ouviria a mensagem do profeta, continuando com o coração endurecido. Em outras palavras, a mensagem de Isaías seria uma espécie de terapia de choque, na tentativa divina de mudar a atitude do povo, começando com o rei Acás, que fazia aliança com a Assíria, em vez de confiar no livramento de Deus. Ao final, o profeta não fica sem esperanças. Até quando, Senhor? Ele pergunta. Deus diz que a rebelião continuaria até que viesse o cativeiro e sobraria apenas um remanescente fiel, uma santa semente. A desobediência continuada solidificaria a rebelião e Deus não poderia continuar protegendo o seu povo. O cativeiro seria ainda uma oportunidade de arrependimento, uma medida extrema para pelo menos salvar alguns. Deus tem um chamado, Deus tem um povo. Aqueles que experimentaram a graça, esse povo foi chamado para ser portador de luz. Ele não chama seres perfeitos, ele chama pecadores redimidos pelo sangue do cordeiro. O cristão verdadeiro não limita seus esforços para que outros experimentem aquilo que ele próprio experimentou por meio do sangue de Jesus. E o pecador redimido quer falar da salvação. É um missionário. Deus nos chama hoje, amigos. Quantos dirão, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu digo. E você? Diga assim também. Amém. Amém.